Recordo ainda, e nada mais me importa, aqueles dias de uma luz tão mansa, que me deixavam sempre de lembrança algum brinquedo novo à porta. Mas veio um vento de desesperança, soprando cinzas pela noite morta, e eu pendurei na galharia torta todos os meus brinquedos de criança. Estrada fora após seguir, mas aí, embora a idade e senso é o aparente, não vos iludais o velho que é que vai. Eu quero meus brinquedos novamente. Sou um pobre menino, acreditai, que envelheceu um dia, de repente. Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho bimbão. Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação. Como na história em quadrinhos, eu sou assim lindo, você pé perpão. Vamos fazer nossa festa, brincar na floresta, ursinho tarzã. Enquanto o sono não vem, eu sou chapeuzinho, você meu galão. Dança também pelo salão, é tão bonita a nossa canção. Manhã já vem, dorme bimbão, ursinho focado, não tem lição. Vem meu ursinho querido, da cor preferido, da minha estação. Vou te sonhar colorido, pegando o bandido na televisão. Vamos deixar o cansaço, ouvir no abraço, meu velho amigão. Não fique triste, desangrado, se ouvir o dilado e te jogo no chão. Ah, meu ursinho palhaço, seu círculo é um pedaço do meu coração. Dança também pelo salão, é tão bonita a nossa canção. Manhã já vem, dorme bimbão, urso folgado, não tem lição. Manhã já vem, dorme bimbão. Manhã já vem, dorme bimbão.